O Renato Augusto é essa fera que jogou demais o brasileirão inteiro. Falta tão pouco agora, né Renato? Como é que tá sendo esses últimos dias? Eu acho que agora ainda tô mais tranquilo. O jogo do Atlético ficou um pouco mais tenso. Mas eu acho que esse jogo do Curitiba vai ser tão importante quanto o jogo do Atlético. Vai ter que ter um trabalho muito bom do Tite pra manter a equipe concentrada, porque é um oba-oba natural, principalmente fora daqui. Então a gente procura manter uma concentração muito grande, respeitando ao máximo o Curitiba pra poder vencer o jogo e, quem sabe, até no domingo ser campeão. Você deu um depoimento importante, né Renato? Você é contra a tal da volta olímpica? Eu acho que não tem como você fazer uma volta olímpica sem ser o campeão. Enquanto matematicamente você não tiver o título lá garantido, não tem porquê. Então eu penso muito mais no jogo do Curitiba como uma final do que como uma forma de festejar. A última, Renato. Mas se vier o título no domingo, vale festejar com a família, com os amigos? Tem que festejar, mesmo que seja no sofá, né? É, o ideal seria no campo, de repente com o torcedor, mas... Eu acho que o legal é levantar o caneco e ser campeão, então... Se vai ser no sofá ou não, eu quero ser campeão. Beleza, obrigado Renato. Tá aí, camisa 8 do Timão, Renato Augusto com números espetaculares nesse Campeonato Brasileiro, Neto. É sábado, Corinthians e Curitiba, 7h30 da noite e a conta, todo mundo já tá cansado de saber. É ganhar do Curitiba no sábado e torcer por um tropeço do Atlético Mineiro no domingo, diante do Figueirense em Florianópolis. E o Elias volta de suspensão automática. Valeu, Netão! E o Elias volta de suspensão.